Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar como fazer um e-mail para você acessar o Classroom. Sim, é uma plataforma que nós estamos lá, nós todas as professoras. Nós podemos até fazer um vídeo ao vivo para a gente poder conversar com as crianças. Estamos com muita saudade. Vamos lá? Vou ensinar para vocês. Vamos lá. A primeira parte vai ser assim. Vamos no seu celular, entrar em configurações e vamos adicionar uma outra conta. E selecione uma adicionar outra conta e Google. Por quê? Porque o seu celular já está com a conta que seria o e-mail de costume. Só que agora vamos adicionar mais um no seu celular. Agora, para ajudar vocês, vamos fazer um e-mail juntos. Pegue aí o nome da sua criança, o nome completo. Então, vamos usar este nome do exemplo. Maria. Lembrando que todas as letras são minúsculas. Ela é a Maria Fernanda Souza da Silva. Então, vamos adicionar a letra F de Fernanda. A letra S de Souza. E o da Silva seria o último sobrenome. Então, vamos colocar Silva. Então, fica Maria F.S. Silva. Agora, nós vamos colocar a data de nascimento. Coloquem um ponto. A próxima parte você só vai copiar no exemplo que mandaram para você no WhatsApp. Seria arroba edu, de educação, ponto SME, ponto prefeitura, ponto SP, ponto GOV, ponto BR. Simples, é só copiar, tá bom? Não esqueçam, não existe e-mail com letra maiúscula. Então, é Maria F.S. Silva, ponto 0205 2015. Se seu filho, por exemplo, se chamar Matheus dos Santos, você vai colocar Matheus Santos, ponto, e a data de nascimento dele. Não tem segredo, tá, pessoal? Agora, que você vai adicionar aquela conta, adicionar uma conta lá no seu celular, você vai digitar o e-mail, que seria esse, né? Que é o nome da sua criança e a data de nascimento dela. E a senha, a senha é muito fácil, dou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É uma senha padrão e você vai modificá-la assim que você fizer o primeiro acesso. Após essa parte, você vai se deparar com, digite sua senha novamente. Então, você vai digitar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E depois, vai aparecer uma palavrinha pra você identificar. Olhem só. É como se fosse uma senha do Google. E você vai digitar essas letras. Digite essas letras ali embaixo. Digite o texto que você vê ou ouve, porque tem como você ouvir também. Tudo bem? Agora, é simples. Você instala o aplicativo Google Classroom. E pode começar a utilizar. No Google Classroom, você vai digitar o e-mail que você criou. E se você quiser, na hora que você terminar de criar, você vai modificar a sua senha. É necessário modificar a senha, pois essa senha é só uma segurança pra você fazer o primeiro acesso. Então, você vai em Modificar Senha e coloque a senha que você deseja. É isso. Eu espero vocês lá no Classroom, pra gente poder fazer coisas diferentes. Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!